O pior McDonald's do mundo fecha no Canadá após anos de brigas no local. Considerado o pior McDonald's do mundo, a loja da rede de fast food localizada em Ottawa, no Canadá, irá fechar as portas e abriu após anos de incidentes e brigas no local, segundo a reportagem do Daila Emaill. Aparentemente, banderneiros curtiam visitar o restaurante aberto a 40 anos na rua Redeal para causar. A loja de fast food no Canadá gerou 900 chamados policiais por causa de brigas entre clientes, uma delas incluindo um guaxinim, e por isso a franquia não renovará o aruguel do edifício e fechará as portas. McDonald's do Canadá fecha as portas por causa de brigas de clientes. Foto, redação, redite. Peter Crostweiter, dono do prédio da rua Redeal, confirmou à CTV que o proprietário daquele McDonald's decidiu não renovar o contrato, e o ex-gerente da loja apelidou o local o pior do mundo. De fato, o restaurante ficou conhecido por um vídeo viral de uma grande briga que ocorreu em 2013 dentro do salão com clientes trocando golpes e um deles usando um guaxinim como arma. O animal estava escondido dentro da jaqueta do consumidor. Este vídeo tem restrição de idades e só está disponível no YouTube. Saiba mais. Assistir no YouTube. Além das brigas constantes, o restaurante também recebia frequentemente clientes de exordeiros e muitos dos incidentes acabaram sendo filmados e postados nas redes sociais, contribuindo para a má fama do lugar. O vídeo de 2016 bastou o homem xingando os funcionários da loja que gritam para ir e sair. O homem então tira a camisa e avisa os funcionários para não tocá-lo. Outro vídeo do mesmo ano mostra uma mulher que parece desorientada gritando com os funcionários por causa de sua bolsa, enquanto eles tentam colocá-los para fora do restaurante. Mesmo com todos e todas essas questões, Krust White disse, segundo Daila Ebayo, que a decisão do McDow de não renovar o contrato com ele foi resultado de queda na receita e não o caos completo que se instalava periodicamente na loja.